E aí, beleza? Convido você agora para resolver questões sobre carboidratos comigo. Questões escolhidas a dedo, questões especiais sobre carboidratos. Venha comigo logo após a vinheta, você comigo do outro lado da tela resolvendo essas questões. E aí, beleza, moçada? Vamos lá? Resolução de questão aqui para carboidrato. Vamos resolver questões aqui em carboidratos, ok? O assunto é carboidratos. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Da Mackenzie, 2017. Assinada a alternativa correta a respeito dos carboidratos. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais quanto por vegetais. Verdade, é bom lembrar que nos animais o polissacarídeo é o glicogênio nos vegetais, amido, celulose principalmente, beleza? Então, somente são utilizados como fonte de energia? Não. Por que não? Porque eles realmente são utilizados também como flexibilidade, resistência, parede celular, né? Síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos? Não. Lá é proteína. A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos? Negativo. Em mamíferos, sua digestão ocorre principalmente na boca? Não. Então, a resposta é a letra A. Bacana. 2. A oxidação de carboidratos e lipídios gera energia química armazenada temporariamente sob a forma de ATP e, posteriormente, transformada em trabalho biológico. Cerca de 30% dessa energia tem como subproduto o aumento fisiológico da temperatura corporal, o que chamamos de termogênese. Alguns elementos têm a atividade termogênica reconhecida, tais como a pimenta vermelha, o chá verde, a canela, o gengibre, chá de hibisco e alimentos como ômega 3. 1. Sobre alimentos termogênicos, termogênicos, verifica-se que, vamos lá então, é questão número 2. A. Dificultam a digestão, portanto, são incompatíveis com a prática regular de exercícios físicos. Tá? Bacana. Vamos ver. Não é essa. B. Beneficiam a saúde em intensidade, diretamente proporcional à quantidade de energia. Negativo, mas também não. Aumentam o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Essa é a nossa resposta. E a letra D. Contribui para o ganho da massa muscular quanto mais acelerado for o metabolismo. Então, a resposta correta é a letra C. Letra C, questão de número 2. Questão de número 3, PUC 2015. Carboidratos, lipídios e proteínas. Ingeridos na dieta ou produzidos pelo nosso organismo podem ser utilizados em diversas vias metabólicas e ou contribuir para o aumento de massa corporal. A esse respeito, foram feitas as seguintes afirmações. Vamos lá? As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, atuando como enzimas e, na estrutura de tecidos, não podendo ser utilizadas como fonte de energia. Beleza? Continuando. Essa aí, realmente, ela é falsa, né? Ela é falsa. As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, atuando como enzimas na estrutura de tecidos, não podendo ser utilizadas como fonte de energia. Nós temos proteínas que funcionam como fonte de energia, sim, nutritiva. Então, considero essa aí como uma assertiva, ok? Vamos lá? Os triglicerides ou triglicérides constituem uma reserva energética e são, normalmente, estocados em células com baixo percentual hídrico. É verdade. Lipídios não combinam com água, então, possivelmente, no local não tem lipídio. Lipídio não tem água, praticamente, tá bom? Vamos lá? A perda da massa magra representa perda proteica de fibras musculares esqueléticas e pode ser consequência de nutrição inadequada. É verdade. É verdade. Esse hipo é verdadeiro. Carboidratos podem ser estocados como polissacarídeos, convertidos em lipídios e fazer parte de estruturas envolvidas no reconhecimento celular. Também é item verdadeiro. Pudesse sim, tá? Glicolipídios, por exemplo. A utilização da estrutura do carbono de aminoácido como fonte de energia gera moléculas nitrogenadas que devem ser excretadas pelo organismo. Verdade ou não? Verdade. Por isso que a alternativa correta dessa questão é letra C. 2, 3, 4 e 5. Ok? Questão de número 4. Questão longa, paciência. Coloquei essa questão por quê? Porque de fato é uma questão que demanda conhecimento e é assim que cai no Enem. Então você tem que encarar essa realidade. Vamos lá? Aos domingos, quando Zana me pedia para comprar miúdos de boi no porto da Catraia, eu folgava um pouco. Passeava ao léu pela cidade, atravessava as pontes metálicas, perambulava nas áreas margeadas por igarapés. Os bairros que se expandiam àquela época, cercando o centro de Manaus, via um outro mundo naqueles recantos, a cidade que não vemos ou não queremos ver. Um mundo escolhido, escondido, mundo escondido, ocultado, cheio de seres que improvisavam tudo para sobreviver. Alguns vegetando, feito a cachorrada esquálida que rondava os pilares das palafitas. Via mulheres cujos rostos e gestos lembravam os de minha mãe via crianças que um dia seriam levadas para o orfanato que Domingas odiava. Depois caminhava pelas praças do centro, ia passear pelos becos e ruelas do bairro da Aparecida e apreciar a travessia das canoas no porto da Catraia. O porto já estava animado aquela hora da manhã. Vendia-se tudo na beira do Igarapé, de São Raimundo. Frutas, peixes, machixe, quiabo, brinquedos de latão. O edifício antigo da cervejaria alemã cintilava na colina, lá no outro lado do Igarapé, imenso. Todo branco, atraía o meu olhar e parecia achatar os casebres que o cercavam. Mirava o rio. A imensidão escura e levante ondulava me aliviava. Me devolvia por um momento a liberdade tolhida. Eu respirava só de olhar para o rio. E era muito, era quase tudo nas tardes de folga. Às vezes, Halim me dava uns trocados e eu fazia uma festa. Entrava num cinema, ouvia a gritaria da plateia. Ficava zonzo de ver tantas cenas movimentadas, tanta luz na escuridão. Considerem o fragmento retirado do texto. O edifício antigo é a cervejaria alemã, cintilava na colina, lá no outro lado do Igarapé. A cervejaria é uma das mais antigas bebidas alcoólicas do mundo. Em muitos países é consumida com paixão, com sabores que variam de acordo com a sua produção. Trazem também variações de cor e agradam a públicos variados, desde os mais jovens aos mais idosos. A quem prefira consumi-la naturalmente ou, como dizem os brasileiros, estupidamente gelada. Sobre o processo de fabricação da cerveja, é correto afirmar que a fermentação da cerveja é um processo aeróbico de conversão de carboidrato em álcool e gás carbônico por meio da utilização de leveduras. Olha aí, olha aí que interessante. Vamos continuar. A principal fonte de açúcar da cerveja é o lúpulo, carboidrato fermentável responsável pelo teu alcoólico e da bebida. A diferente composição mineral da água nada interfere no caráter regional e no sabor dos diferentes tipos de cerveja. E por último, os ingredientes básicos da cerveja são água, uma fonte de amido, uma levedura de cerveja e o lúpulo. E esta é a nossa resposta letra D. Questão de número 5, 2017. O chocolate consiste de 8% de proteína, 60% de carboidrato e de 30% de gordura. Como se pode ver, a quantidade de gordura está acima do que é desejável para um alimento. Isso pode ser traduzido em altas calorias. Por exemplo, uma barra de chocolate de 100 gramas fornece 520 quilo cal. Uma pessoa durante uma corrida gasta 650 quilo cal. Para repor essa energia, comendo apenas chocolate, deve ingerir em gramas uma quantidade desse alimento de aproximadamente bacana. A resposta é letra A. Vamos entender? Olha aqui. A cada 100 gramas de chocolate contém 520 quilo cal. 520 quilo cal. Bacana? Agora, eu posso fazer uma regra de três. Se 100 gramas de chocolate produz 520 quilo cal. ou você pode fazer o seguinte, 520 dividido por 100 dá 5,2. 5,2. E se eu dividir 650 por 5,2, eu também vou chegar nessa resposta 125, tá? Então, um exercíciozinho bacana aí para você aprender um pouco mais. Questão de número 6. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras. Mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome 400 miligramas de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de 1.200 miligramas. É um problema cultural mais do que socioeconômico, já que os mais abastados, abastados das classes A e B, ingerem cerca da metade de cálcio que deveriam. Revista, pesquisa, FAPESP, junho de 2010, página 56. A glicose e a sacarose são carboidratos que, pela decomposição térmica total, produzem. Então, questão de número 6. Vamos lá? Qual é a resposta correta? Letra E. Carbono e os gases hidrogênio e oxigênio. Essa é a resposta. Número 7. Questão boa, hein? Vamos lá? O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois, a partir dessas moléculas, obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou hipoglicemia. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose na célula e estimular a glicogênese, síntese de glicogênio, macromoléculas, constituída por moléculas de glicose que estabelecem entre si ligações glicosídicas, alfa-1,4. A partir dessas informações, conclui-se que o A... Agora, vamos lá, matar essa questão. Letra A. Acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina. Falso. A insulina faz retirar a glicose. A não é, é aumentar. Bacana? Diminuição da insulina circulante leva a um quadro clínico de hiperglicemia com o acúmulo de glicose no sangue. É verdade, se eu retiro ou diminuo a quantidade de insulina no meu organismo, vai aumentar a quantidade de açúcar, principalmente de glicose. Bacana? Essa é a nossa resposta, beleza? Número 8. Assinada alternativa correta a respeito dos carboidratos. Somente são utilizados como fonte de energia? Não. Em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca? Não. A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos? Não, isso aí é proteína. A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos? Falso. E letra E. Letra E. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais? Verdade. Exemplo. Nos animais, glicogênio. Nos vegetais, amido. Número 9. O propósito principal dos carboidratos na dieta humana é uma produção energética metabólica. Os açúcares simples são metabolizados diretamente na via glicolítica. E os carboidratos complexos são degradados em açúcares simples que então podem entrar na via glicolítica. Embora os lipídios na forma de triglicérides ou trigliceróides possam representar uma fonte liberadora de energia, duas vezes maior que os carboidratos, são estes últimos que representam a primeira opção para o organismo extrair energia. Bacana. Esse é esse conteúdo retirado do livro do Lenniger, de bioquímica, topíssimo. Os principais, ou aliás, os organismos preferem carboidratos aos lipídios para a liberação de energia por quê? Por quê? Vamos ver essa? Vamos lá. Existem deficiências em concentrações do sistema enzimático que hidrolisa lipídios. Os carboidratos são hidrossolúveis, assim como as enzimas que os hidrolisam. Os carboidratos não podem ser utilizados para a síntese de lipídios. Os lipídios são hidrofílicos, na verdade eles são hidrofóbicos. Os lipídios possuem estruturas mais complexas que os carboidratos. A resposta correta é a letra B. E, letra B, os carboidratos são hidrossolúveis, assim como as enzimas que os hidrolisam. Ok? Bacana. 10. 10. Questão de número 10. E última. Sobre a estrutura molecular e as funções apresentadas por carboidratos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa incorreta. A quitina é um polissacarídeo muito abundante na Terra, pois é constituinte do ex-esqueleto de insetos. Verdadeira. Demais. Essa é top. Vamos lá. Você pensa o tanto de inseto que tem, você imagina se tem muita quitina ou não. Letra B. Os usos potenciais das teias de aranha, caso pudessem ser produzidas em grande quantidade como suturas cirúrgicas, pois seus polímeros de glicose unidos são muito fortes. Nada a ver. Nada a ver. O glicogênio é polissacarídeo armazenado no fígado e nos músculos dos animais que podem ser hidrolisados, há monômeros de glicose a ser utilizada na produção de ATP. Verdadeira. O pão duro se torna macio quando se adiciona água e é levemente quebrado, separando as cadeias de polissacarídeo no amido anteriormente agregados pela secura. Verdade. Chamada de hidrólise. A água consegue quebrar moléculas grandes e moléculas pequenas. Por isso, a alternativa incorreta, letra B, de bioinforma. Bacana. Espero que essas questões possam acrescentar na sua vida, frente às provas de concursos. E aí, você tem que entender o seguinte. Essas questões foram poucas, professor Adailton. Vai lá e puxa as últimas provas, os últimos concursos do Enem, etc. E refaçam, façam, refaçam, até você ficar craque no assunto. Tá certo? Se você gostou desta videoaula, dessa resolução de questão, por favor, compartilhe. Deixe o seu like, inscreva no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook. Tá certo? Deus abençoe você ricamente. Um abraço.